Que criodéu é esse aí, Otacique? Sou eu, amizade, estou botando meu bloco na rua Aí tem muita mulher? Ora se tem de montão, né, amizade? Vai, filha! Nós estamos fora! Chora! Viva! Chora! Quem mandou você jogar com a conversa fora? Eu falo com você! Chora! Viva! Chora! Quem mandou você jogar com a conversa fora? Eu aturei! Eu aturei! Até agora Você falou demais Eu vou embora Eu aturei! Eu aturei! Até agora Você falou demais Eu vou embora Eu falei com você! Chora! Viva! Chora! Quem mandou você jogar com a conversa fora? Eu falei com você! Chora! Chora! Quem mandou você jogar com a conversa fora? Tinha uma vida de rainha Tinha uma vida de rainha E pela vontade minha Viveria bem melhor Bem melhor Mas foi na conversa com a conversa fora? Mas foi na conversa da vizinha E perdeu tudo que tinha Hoje ficou na pior Agora chora! Agora chora! 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 Quem mandou você jogar com a conversa fora? Chora! 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 Quem mandou você jogar com a conversa fora? Eu aturei! Eu aturei! Até agora Você falou demais Eu vou embora Chora! 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 Quem mandou você jogar com a conversa fora? Eu aturei! Chora! Chora! Quem mandou você jogar com a conversa fora? Tinha uma vida de rainha E pela vontade minha Viveria bem melhor Bem melhor Mas foi na conversa da vizinha E perdeu tudo que tinha Hoje ficou na pior Agora chora! Chora! Quem mandou você jogar com a conversa fora? É legal! Chora! Chora! Quem mandou você jogar com a conversa fora? Eu aturei com você Chora! 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 Quem mandou você jogar com a conversa fora? O vermelho de rainha Chora! É legal! Chora! Eu não tenho que me arrumar Eu aturei com a conversa fora? Me arrumei o cavalo de ar Chora! Chora! Quem mandou você jogar com a conversa fora? Deixa rolar Deixa correr Deixa falar Deixa dizer Deixa rolar Deixa correr Deixa falar Deixa dizer Que o meu samba já foi samba, agora é nada Que eu te perdi quando te achei na madrugada Que seu boêmio tem um coração impuro Que estou num lugar escuro sem futuro pra você Que o meu destino sempre foi tão mal traçado E que em meu caminho só pedras tem encontrado Deixa dizer que não faço de um viciado Pois se bebo, fumo e jogo O meu maior vice é você Deixa rolar Deixa correr Deixa correr Deixa falar Deixa dizer Deixa rolar Deixa correr Deixa correr Deixa falar Deixa dizer Que chego tarde Troco a noite pelo dia Que nada vale a minha pobre poesia Que sou louco Que sou louco Sem caráter, sem juízo Que aturando tudo isso é prejuízo pra você Que ainda sou jovem Que você já é madura E que sou malandro Que meu mal já não tem cura Deixa dizer Que tenho tempo e não trabalho Que assim sendo posso dar todo este tempo pra você Deixa rolar Deixa rolar Deixa dizer Deixa rolar Deixa correr, deixa falar, deixa dizer, deixa rolar Deixa correr, deixa falar, deixa dizer, deixa rolar Vem sambar meu senhor, senhor, senhor Vem sambar minha senha, senha, senha Vem sambar meu senhor, meu senhor Vem sambar minha senha, senha, senha Vamos embora que o sambar tá incrementado Tem sambar pra todo lado, só não samba quem não quer Tem na mangueira, na portela e no salgueiro No império, no terreiro, fica cheio de mulher Vem sambar meu senhor, meu senhor Vem sambar minha senha, senha, senha Vem sambar meu senhor, senhor, senhor Vem sambar minha senha, senha, senha O violeiro pega na viola, o velho surdo faz a marcação Vem a gabrocha pra dizer na boca, o passadeiro pra puxar refrão Vem sambar meu senhor, senhor, senhor Vem sambar minha senha, 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 senha Vem sambar meu senhor, meu senhor Vem sambar minha senha, 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 senha O nosso samba aceitou o desafio, já não fica só no Rio, manda em qualquer lugar Baiano, paulista, gaúcho, mineiro Esse samba brasileiro ninguém mais vai segurar Vem sambar meu senhor, senhor, senhor Vem sambar minha senha, 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 senha Vem sambar meu senhor, senhor, senha, 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 senha Ele é marinheiro, vai voltar pro mar Eu sou marinheiro, eu vim do mar Ele é marinheiro, vai voltar pro mar Sentei em praça na marinha, pensando na boemia Um amor em cada porto, era tudo que eu queria Que eu sou marinheiro, eu vim do mar Ele é marinheiro, vai voltar pro mar Eu sou marinheiro, eu vim do mar Ele é marinheiro, vai voltar pro mar Mas aqui nessa cidade, encontrei a Conceição Quem marcou de saque mata, no meu pobre coração Diz eu sou marinheiro, eu vim do mar Ele é marinheiro, vai voltar pro mar Eu sou marinheiro, eu vim do mar Ele é marinheiro, vai voltar pro mar Um destrói pegando tempo no meio de um tofão Joga menos que as cadeiras da mulata Da Conceição, diz eu sou marinheiro, eu vim do mar Ele é marinheiro, vai voltar pro mar Ele é marinheiro, vai voltar pro mar Quis embarcar no meio de um tofão Ele é marinheiro, eu vim do mar Ele é marinheiro, vai voltar pro mar Ele é marinheiro, vai voltar pro mar Seu nome do mar E não se deixa não, se quiser Vim do mar GINÉ, GINÉ GINÉ, GINÉ Se o machado não tem fó Vim do mar Mamãe, cadê o pandeiro Candeiro, rato ou rueu Falei-me, Nossa Senhora Que o pandeiro não é meu, aguiné GINÉ, GINÉ GINÉ, GINÉ Guinei, Guinei, se o machado não tem cor, seja lá o que Deus quiser Seara botou Santo Antônio na jangada, diz um velho cantador Na rodada, patucado, e Guinei, 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 se o machado não tem cor, seja lá o que Deus quiser Guinei, 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 se o machado não tem cor, seja lá o que Deus quiser Mamãe, cadê o pandeiro? O pandeiro rasgou eu Falei-me, Nossa Senhora Que o pandeiro não era meu Oi, quem é? Guinei, Guinei Guinei, Guinei O machado não tem cor Veja lá no meu Oi, senhora mudou Santo Antônio na jangada Diz um velho cantador Na rodada batucada Guinei, Guinei Guinei, Guinei Se o machado não tem cor Veja lá no meu Oi, senhora Guinei, Guinei Guinei, Guinei Se o machado não tem cor Veja lá no meu Guinei, Guinei Guinei, Guinei Se o machado não tem cor Veja lá no meu Guinei, Guinei Guinei, Guinei Se o machado não tem cor Veja lá no meu Fui convidado para ir um samba No reino da bicharada Quando cheguei no pagode compacto Só tinha cobra criada Mas o pagode estava bom de fato Lá no meio do mar Mas o pagode estava bom de fato Lá no meio do mar O macaco estava empolgado Por ser diretor de bateria A onça se acabava Naquele partido com muita euforia Damando a parte dele Batia a bandeira, vençava a sorrir E a mulher do macaco Num samba pesado deixava cair Mas o pagode estava bom de fato Lá no meio do mar Mas o pagode estava bom de fato Lá no meio do mar A mata estava em festa E vida rolava com muita alegria Samba, vapaca, tatu Coelho, samba, lagarto e cutinha Mas o pagode estava quente Quando de repente ouvi confusão Era o gato malandro Que deu uma tapa no cambaleão Mas o pagode estava bom de fato Lá no meio do mar Mas o pagode estava bom de fato Lá no meio do mar Já era de madrugada Na emoção da batucada Elefante de bobeira E o rasteira se aborreceu E o rasteira se aborreceu Já ninguém mais se entendia Ligou a corte e apague o tatu Foi assim de festa E lá na floresta Só deu sururu Mas o pagode estava bom de fato Lá no meio do mar Mas o pagode estava bom de fato Lá no meio do mar Mas o pagode estava bom de fato Eu sou cobra criada e tenho muito veneno Sou neto da madrugada e afilhado do sereno Eu sou cobra criada e tenho muito veneno Sou neto da madrugada e afilhado do ser Quero respeito comigo que eu sou bom amigo mas brigo à toa É só não errar malandragem que tu fica numa boa Minha mulata não é viola pra vagabundo tocar Nem tão pouco é microfone pra malandro conversar Eu sou cobra criada e tenho muito veneno Sou neto da madrugada e afilhado do sereno Eu sou cobra criada e tenho muito veneno Sou neto da madrugada e afilhado do sereno Vagabundo é igual o cabelo que nasce em qualquer lugar Eu cheguei, estou chegado, vim aqui pra cabinar Ali moram os malandros que precisam apanhar Parece cachorro com gato, toda hora quer brigar Eu sou cobra criada e tenho muito veneno Sou neto da madrugada e afilhado do sereno Quem quiser eu tenho guarda-chuva pra vender Falta a cabo, armação e panos é Você precisa ver que custa o porquê Quem quiser eu tenho guarda-chuva pra vender Falta a cabo, armação e panos é Você precisa ter Tenho também um caramba, só falta motor, roda e carroceria Mas porque estou na pior, vendo tudo comicharia Meu bagulho é legal, tenho tudo pra vender Se você não acredita, Zé Passe lá em casa pra ver, vivo isso porquê Quem quiser eu tenho guarda-chuva pra vender Falta a cabo, armação e panos é Você precisa ter Digo isto porquê Quem quiser eu tenho guarda-chuva pra vender Falta a cabo, armação e panos é Você precisa ter O meu relógio de pulso não tem corda nem panteiro Não tem máquina nem caixa, faz trabalho o dia inteiro Quem quiser comprar, eu vendo Quem quiser comprar, eu vendo E não vai se arrepender Não tocou nada no braço, Zé Você precisa ver, vivo isso porquê Quem quiser eu tenho guarda-chuva pra vender Falta a cabo, armação e panos é Você precisa ter Moro, Zé Quem quiser eu tenho guarda-chuva pra vender Falta a cabo, armação e panos é Você precisa ver, você precisa ter Tenho também um caramba, só falta motor, roda e carroceria Mas porque estou na pior, vendo tudo com micharia Meu bagulho é legal, tenho tudo pra vender Se você não acredita, se você não acredita, Zé Passe lá em casa pra ver, diluir isso porquê Quem quiser eu tenho guarda-chuva pra vender Falta a cabo, armação e panos é Você precisa ter Moro, Zé Quem quiser eu tenho guarda-chuva pra vender Falta a cabo, armação e panos é Você precisa ter Tem miroga, tem miroga, tem 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 miroga, com meu samba Quem não acredita, vem ter Tem miroga, tem miroga, tem 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 miroga, com meu samba Quem não acredita, vem ter Mandei buscar uma figa de Guiné Lá na Bahia, cruzada no Candomblé Para tirar o feitiço do meu samba E vou mostrar a essa gente que sou bando Eu já disse que tem Tem miroga, tem miroga, tem 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 miroga, com meu samba Quem não acredita, vem ter Tem miroga, tem miroga, tem 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 miroga, tem miroga, tem 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 miroga, com meu samba Quem não acredita, vem ter Mandei buscar uma figa de Guiné Lá na Bahia, cruzada no Candomblé Para tirar o feitiço do meu samba E vou mostrar a essa gente que sou bando Eu já disse que tem Tem miroga, tem miroga, tem 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 miroga, com meu samba E não acredita, vem ter Tem miroga, com meu samba E não acredita, vem ter Não acredita, vem ter Tem miroga, com meu samba E não acredita, vem ter Mesmo cara de pau Ele come, bebe a pamparra E depois fica dando sugestão É moleque, fim de comédia E malandro vacilão Olha que até os homens Já andam a fim de baixar na bocada A coroa ficou invocada E falou que não dá E falou que não dá mais feijoada Dona Maria Baiana falou que não dá mais feijoada Ela falou Dona Maria Baiana falou que não dá mais feijoada É só porque vagabundo deixa a cara de cana E vai pra lá dar mancada Olha mas até que a velha baiana É uma coroa legal É mas tem malandro Que é mesmo cara de pau Ele come, bebe a pamparra E depois fica dando sugestão É moleque, fim de comédia E tremendo vacilão Olha que até os homens Já andam a fim de baixar na bocada A coroa ficou bronqueada E falou que não dá mais feijoada Simbora Dona Maria Baiana falou que não dá mais feijoada Ela falou Dona Maria Baiana falou que não dá mais feijoada Simbora Que beleza Nossa Senhora Se for carinhosa vai viver comigo sem confusão Se for carinhosa vai viver comigo sem confusão E vai morar no meu barraco vai fazer o meu feijão Vai morar no meu barraco vai fazer o meu feijão Se for carinhosa, se for carinhosa vai viver comigo sem confusão 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 E vai morar no meu barraco vai fazer o meu feijão Vai morar no meu barraco vai fazer o meu feijão E se andares na linha nada irá lhe faltar Domingo terás carinhosa Domingo terás carinha no almoço e no jantar Se for carinhosa, se for carinhosa vai viver comigo sem confusão Se for carinhosa vai viver comigo sem confusão E vai morar no meu barraco vai fazer o meu feijão Vai morar no meu barraco vai fazer o meu feijão Ela é boa de tempero, como ela não é mole não Faz de tudo que eu gosto, ela é boa de fogão Se for carinhosa, se for carinhosa vai viver comigo sem confusão Se for carinhosa vai viver comigo sem confusão E vai morar no meu barraco vai fazer o meu feijão Vai morar no meu barraco vai fazer o meu feijão E se você vacilar sabe logo que o pau couve Não adianta reclamar do barraco você some Se for carinhosa, se for carinhosa vai viver comigo sem confusão Se for carinhosa vai viver comigo sem confusão E vai morar no meu barraco vai fazer o meu feijão Vai morar no meu barraco vai fazer o meu feijão Esse pagode vai pra aquela rapaziada boa lá do Pantiquinho do Bandinha E bom sucesso Quem quiser sambar vai na sexta-feira na Tia Sinha Quem quiser sambar vai na sexta-feira na Tia Sinha Vou levar minha viola, meu pandeiro e meu dançar O pagode fica mais gostoso lá na casa da Tia Sinha Quem quiser sambar vai na sexta-feira na Tia Sinha Quem quiser sambar vai na sexta-feira na Tia Sinha Quando o samba começa não tem hora pra acabar O couro come a noite inteira na casa da Tia Sinha Quem quiser sambar vai na sexta-feira na Tia Sinha Quem quiser sambar vai na sexta-feira na Tia Sinha Quando chega a madrugada sai um jirimum com um jabá Nunca vi um jabá tão gostoso como aquele da Tia Sinha Quem quiser salvar, vai na sexta-feira da Tia Sinha Os melhores partideiros você encontra por lá Samba quente é no terreiro da casa da Tia Sinha Quem quiser salvar, vai na sexta-feira da Tia Sinha Quem quiser salvar, vai na sexta-feira da Tia Sinha O luar faz presente, esperando o sol chegar Iluminando contente, o terreiro da Tia Sinha Quem quiser salvar, vai na sexta-feira da Tia Sinha Serra, Serra, Serra do Madeira do Paraná Serra, Serra, Serra do Madeira do Paraná Olha o foco e leve torto, eu não posso endireitar Samba, uva, inguia, peró, bijacarandá Serra, Serra, Serra do Madeira do Paraná Serra, Serra, Serra do Paraná Serra, Serra, Serra do Madeira do Paraná Palmar, pinga, gaviuna, bebe o Itajubá Pau verde, pau vermelho, só na Amazônia que dá Serra, Serra, Serra do Madeira do Paraná Olha o foco e leve torto, eu não posso endireitar Samba, uva, inguia, peró, bijacarandá Serra, Serra, Serra do Madeira do Paraná Serra, Serra, Serra do Madeira do Paraná Opa lá também, no pinho, canela, Iquitibá Carpinteiro, jazerru, madeira de jacarandá Serra, Serra, Serra do Madeira do Paraná Serra, Serra, Serra do Madeira do Paraná Palmar, pinga, gaviuna, bebe o Itajubá Pau verde, pau vermelho, só na Amazônia que dá Serra, Serra, Serra do Madeira do Paraná E quando a clava já derrou Serra, Serra, Serra do Madeira do Paraná Serra, Serra, Serra do Madeira do Paraná Cobra verde é nossa, pintou no serento Dizendo que mordiu a trava na hora Mas não tinha dente, não tinha veneno Cobra verde é nossa, pintou no serento Dizendo que mordiu a trava na hora Mas não tinha dente, não tinha veneno Cobra criada não vacila Apapou o terreno antes de pisar Não põe a mão no fogo para não queimar Se passa nas encruzadas, grita saravá Não joga a conversa fora Para não se machucar, olha aí Cobra verde é nossa, pintou no serento Dizendo que mordiu a trava na hora Mas não tinha dente, não tinha veneno Cobra verde é nossa, pintou no serento Dizendo que mordiu a trava na hora Mas não tinha dente, não tinha veneno Chegou o menosprezando a rapaziada Falou que a nossa turma era desmoralizada Que cantava a mãe sabinha e ele sambão Foi logo canhando a mulher do ferrão Foi encontrado em uma viela Cheio de formiga caído no chão Cobra verde é nossa, pintou no serento Dizendo que mordiu a trava na hora Mas não tinha dente, não tinha veneno Cobra verde é nossa, pintou no serento Dizendo que mordiu a trava na hora Mas não tinha dente, não tinha veneno Peixe morre pela boca Seu ocupado vou bater pra tu Quem sabe enredar no chingadeu Por ter abusado o cara morreu, viu? Cobra verde é nossa, pintou no serento Dizendo que mordiu a trava na hora Mas não tinha dente, não tinha veneno Cobra verde é nossa, pintou no serento Dizendo que mordiu a trava na hora Mas não tinha dente, não tinha veneno Dizendo que mordiu a trava na hora Mas não tinha dente, não tinha veneno Dizendo que mordiu a trava na hora Mas não tinha dente, não tinha veneno Todo mundo chama ela de nega maluca Tem alergia pelo pente e não quer usar peruca, eu falei Todo mundo chama ela de nega maluca Tem alergia pelo pente e não quer usar peruca Mandei pro cafeneireiro para ver se melhorava Quando ela viu o pente urgente, ai como a nega gritava Quando ela viu o pente urgente, ai como a nega gritava, eu falei Todo mundo chama ela de nega maluca Tem alergia pelo pente e não quer usar peruca Todo mundo chama ela de nega maluca Tem alergia pelo pente e não quer usar peruca Mandei pente ao cabelo, ela me disse que não Quando a nega viu o pente urgente, parece que viu sombração Quando a nega viu o pente urgente, parece que viu sombração, eu falei Todo mundo chama ela de nega maluca Tem alergia pelo pente e não quer usar peruca Todo mundo chama ela de nega maluca Tem alergia pelo pente e não quer usar peruca Mandei pro cafeneireiro para ver se melhorava Quando ela viu o pente urgente, ai como a nega gritava Quando ela viu o pente urgente, ai como a nega gritava, eu falei Todo mundo chama ela de nega maluca Tem alergia pelo pente e não quer usar peruca Todo mundo chama ela de nega maluca Tem alergia pelo pente e não quer usar peruca Mandei pente ao cabelo, ela me disse que não Quando a nega viu o pente urgente, parece que viu sombração Quando a nega viu o pente urgente, parece que viu sombração Marido de mulher feia, detesta feriado Quando ele fica em casa, tá doente, é obrigado Trabalho o ano inteiro, pois nem penso em descansar Às vezes nem vai pra casa, com medo de se deitar, falei Marido de mulher feia, detesta feriado Quando ele fica em casa, tá doente, é obrigado Marido de mulher feia, é mesmo de amargar A noite pra outra é curta, pra ele fui sacar, falei Marido de mulher feia, detesta feriado Quando ele fica em casa, tá doente, é obrigado Marido de mulher feia, detesta feriado Quando ele fica em casa, tá doente, é obrigado Trabalho o ano inteiro, pois nem penso em descansar Às vezes nem vai pra casa, com medo de se deitar, falei Marido de mulher feia, detesta feriado Quando ele fica em casa, tá doente, é obrigado Marido de mulher feia, detesta feriado Quando ele fica em casa, tá doente, é obrigado Marido de mulher feia, detesta feriado Quando ele fica em casa, tá doente, é obrigado Marido de mulher feia, detesta feriado Quando ele fica em casa, tá doente, é obrigado Marido de mulher feia, detesta feriado